Música Olá, muito bom dia pra você. Sexta-feira, 17 de maio, começando agora o 6 Horas Notícias. E te convido a ficar com a gente aqui até as 7 horas da manhã. Bom dia pra você aí de casa. Bom dia, Márcia Lasmar. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, já esperando ansiosamente pelas notícias dessa sexta-feira. A gente preparou um programa especial pra você, que todos os dias acompanha o 6 Horas Notícias. Vamos aos destaques de hoje. Rodovias que interligam o município no interior do Amazonas passam por recuperação. Mulher é presa ao tentar se passar por mãe biológica de um recém-nascido em uma maternidade da capital. Polícia Militar divulga o balanço dos quatro primeiros meses deste ano e, segundo a PM, houve redução na criminalidade. E a gente traz o balanço da Operação Anubis, deflagrada na manhã de ontem na zona centro-sul de Manaus. Cinco homens são presos e um menor apreendido. Polícia identifica assaltante que levou 36 celulares de uma loja de eletrônicos de dentro de um shopping na zona leste da cidade. E no quadro de oportunidade de hoje, a gente traz a abertura de cursos para cuidadores de idosos e de logística empresarial. Você acompanha a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. Sexta-feira, agora são 6 horas e 2 minutinhos. Como é que está o trânsito? Vamos dar uma olhadinha aqui no Exe, saber como é que está o trânsito, se os motoristas estão com aquela preguiça, estão mais devagar nessa sexta-feira, se o trânsito está preocupado ou não. A gente vai saber agora, como sempre, aquele trecho da General Rodrigo Otávio já congestionado. Já estou vendo aqui, nem dá esse zoom aí na General Rodrigo Otávio, porque a gente sabe que essa curva sempre está ali com aquela pequena retenção de veículos. Eu quero ir ali na feira. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de feira. Vamos embora saber como é que está a feira da Manaus Moderna. Você acompanha durante a semana que só esse trecho aqui de fora da Avenida Lourença da Silva Braga é que sempre está nessa cor marrom, significando um trânsito muito intenso, né? Mas hoje é sexta-feira, o pessoal costuma ir lá para a feira um pouco mais cedo para preparar o fim de semana, comprar aquele peixe para o domingo, para fazer aquela banda de tambaque assada em casa. E a gente verifica que pelo menos três ruas ali ao redor do Mercado Adolfo Lisboa, da Feira da Banana, da Paneta, todo congestionado. Uma movimentação muito intensa ali na orla de Manaus. A gente está acompanhando ali no centro da cidade. Trânsito congestionado, mas todo mundo com muita calma, bem devagar, porque a gente sabe que trânsito só paciência. A gente continua vendo aqui, sobe um pouquinho mais na zona leste da cidade, ver como é que está o Tais Mirim, a Cosme Ferreira. O Tais Mirim, como sempre, chegando na rotatória com uma pequena retenção, o trânsito um pouquinho devagar. Cosme Ferreira sem trânsito nenhum. Cosme Ferreira está com trânsito tranquilo até agora. E a Otais Mirim, toda a extensão dela, também está tranquila. Só chegando ali na bola do Distrito Industrial, que vai dar acesso ali ao Distrito Industrial, é que a gente verifica uma pequena retenção. Mas é uma retenção que é costumeira todos os dias, não tem nada de diferente nesta sexta-feira. No mais, o trânsito está tranquilo. Daqui a pouco a gente vai trazer imagens ao vivo do trânsito, com a Meixa Piama, que está circulando a cidade, para também trazer informações de polícia, saber o que está acontecendo nessas primeiras horas da manhã de sexta-feira. Enquanto a gente acompanha o trânsito aqui pelo ex, a gente vai trazer informações sobre as rodovias que interligam os municípios. As rodovias que interligam os vários municípios do interior do Amazonas vão passar por recuperação. Um pacote de obras começou a ser implantado pelo governo do Estado e deve beneficiar o escoamento da produção rural. As péssimas condições das estradas que ligam Manaus aos municípios da região metropolitana prejudicam os produtores rurais. O escoamento da produção fica comprometido em muitas comunidades. Nesta quinta-feira, um pacote de obras foi anunciado pelo governo do Estado para a recuperação de rodovias. O governador Wilson Lima percorreu alguns trechos. A primeira parada foi na estrada do Caldeirão, em Iranduba. A estrada do Caldeirão dá acesso a várias comunidades rurais. Alguns moradores estão aqui há mais de 40 anos. E esta é a primeira vez que a estrada vai receber melhorias. O jeito que estava, acaba com os carros, acaba com os carros. A gente não tem como tirar a produção, porque a estrada está em mal condições. Nas obras de recuperação da estrada do Caldeirão vão ser investidos quase 4 milhões de reais. Hoje, eu e minha equipe estamos fazendo um trabalho de campo para vistoriar algumas obras. E hoje, estou dando a ordem de serviço para o início de recuperação do ramal do Caldeirão. A segunda parada foi em Manacapuru, no trecho que também dá acesso ao município de Novo Airão. Aqui, a prioridade é a duplicação da rodovia AM070. A duplicação da rodovia AM070 já está acontecendo. A previsão de entrega é para o ano de 2020. Mas alguns trechos são mais complicados, como este aqui. Aqui embaixo, passa um igarapé. E por isso, esta galeria está sendo construída para que o percurso da água não precise ser desviado. Nós estamos fazendo esse trabalho, porque dá para fazer, mas aí, vez por outra, o trabalho tem que parar em razão da chuva. O secretário de Infraestrutura do Estado disse que o setor de produção rural deve ser o maior beneficiado com a duplicação da rodovia. O Estado precisa de uma infraestrutura básica. Isso é a responsabilidade do Estado e é aquilo que nós nos comprometemos e, por orientação do governador, nós estamos para concluir todas essas obras que estavam e que se encontram inacabadas. A recuperação da estrada também deve melhorar o turismo em Manacapuru, que, segundo o prefeito, acabou ficando comprometido. Mostrar para os manauaras que eles podem vir aqui, nos visitar e levar produtos frescos, produzidos com qualidade, e isso fazendo com que nossa comunidade maracapuense, de um modo geral, gere emprego, gere renda, que essa é a nossa maior luta. Os investimentos nos sistemas viários dos municípios partem da ordem de 800 milhões de reais. E na tarde de ontem, a Secretaria da Fazenda esclareceu que o decreto do governo do Amazonas não vai aumentar a conta de luz no Estado. O auditor fiscal do órgão informou que não houve aumento do ICMS nas operações com energia elétrica e que a alíquota permanece em 25%. Esperamos, assim esperamos. E o que a gente mais espera também dessa reforma toda que vai acontecer no interior do Estado é que realmente o produtor agrícola, o produtor rural, consiga fazer o escoamento da mercadoria, o que vai melhorar a vida de quem está lá no interior do Estado, sobrevivendo da terra e melhorar também para quem está comprando aqui na capital, porque a gente sabe que a maioria, uma grande parte das verduras, dos legumes que a gente consome vêm de outros Estados, infelizmente. Dá o horário na tela, por favor, aí, diretora. São 6 horas e 9 minutos. Vamos trazer a previsão do tempo? Trazer a previsão do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje Manaus vai ser encoberto, anublado, com pancadas de chuva mínimas de 24 e a máxima de 32 graus. Em Pauaní chove também, viu? E a mínima lá é de 21 e a máxima de 33 graus. A gente vai para Tabatinga, tempo encoberto, anublado, com mínima de 21 e máxima de 29 graus. E lá em Humaitá, a mínima é de 22 graus, a máxima de 32, também com tempo encoberto, anublado, com pancadas de chuva. Chove no Amazonas inteiro, segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Praticamente quatro municípios, incluindo a capital, e a gente está acompanhando essa chuva toda, com muita preocupação, principalmente nas áreas de risco. Cuidado quem está no trânsito, por causa da pista molhada. Cuidado quem está no trânsito, por causa desses perigos todos, os alagamentos e tudo mais, tá bom? Vem aqui comigo, a gente vai trazer informações para você sobre a nossa promoção. Quem está acompanhando aqui o nosso 6 Horas Notícias, sabe que a gente tem promoção de camisa. Vou pedir para a Juliana Couto trazer por favor aqui as camisas. Vem cá, Juliana Couto. Duas camisas. Duas camisas. Ontem você ficou com a vermelha, vou ficar com a vermelha hoje. Tá bom. Eu estava pensando. Será que eu fiquei mesmo com a vermelha? Eu lembro. Eu ainda lembro. Aqui a promoção é a seguinte, se dá um jeito em casa, arruma um coração, uma estrela, dependendo de qual boi você torce, se é para o garantido, se é para o caprichoso, e faz uma foto com o programa no ar. Não pode estar no intervalo, não pode ser uma outra foto de um outro momento aí da sua vida. Essa você pode mandar para o nosso Já Acordei, que a gente recebe direitinho, tá? Mas para participar da promoção, tem que ser ou com o coração do garantido, ou com a estrelinha do caprichoso, ou as cores deles. E o resultado já vai sair hoje, né? Hoje é o resultado. Até o fim do programa, a gente vai trazer para você o resultado desse super sorteio. A TV em Tempo valorizando a cultura. Essas camisas foram produzidas pela TV em Tempo para poder levar para você que está aí do outro lado esse convívio, essa vivência do que é o Festival Folclórico de Parintins. Eu estou aqui com a camisa do caprichoso. E eu do garantido boi vermelho. E olha só, na foto que você mandar, precisa ter alguma indicação aí qual é o seu boi. E aí são duas camisas do boi vermelho e duas do boi azul. Isso, e a gente vai trazer o resultado hoje, a gente vai escolher qual é a... quais são as duas fotos mais bonitas. Tu já sabe o que eu tenho. Vamos fazer a foto, gente. Vamos lá. Hoje é sexta, vamos fazer a foto bonitinha. Vamos fazer a foto já, então vamos lá. Não vou fazer a foto quebrada. Cadê, Ricardinho? Olha a foto, vai lá. Mais uma, mais uma. Pronto, está valendo. Deixa eu levar lá. A Manu quer porque quer me colocar em uma situação constrangedora, eu não vou permitir. Sabe que a gente é que permite essas situações que aconteçam na nossa vida, eu não vou permitir isso, tá? Vamos para o intervalo, né, Manu? A Manu está meio silente comigo hoje. Será que caiu o nosso ponto? A Manu não está falando direito comigo hoje, ela está aborrecida comigo. Manu, se estiver falando com você, me passe o recado, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e você que está aí do outro lado continua mandando sua foto. A gente já está recebendo, a gente já está com o doutor Elun Nunes hoje aqui para conversar com a gente sobre o dia da defensoria pública. Daqui a pouco a gente entrou ao vivo com ele, tomando o nosso café no Café com Notícias. Mas é novo que a gente volta já já. a gente volta já. A gente volta já.